Bom dia pessoal, hoje que dia que é né né? Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, estamos aqui acampado aqui no lugar maravilhoso Já se né né? Já se bacana Era pra ser uma noite agradável, eu dormia muito bem, deu umas formigas na barraca, uma formiguinha vermelha, uma formiguinha de madeira, porém entrou Na barraca pessoal, e morreu nós todos, eu e a Aleman, morreu as pernas, morreu toda a parte do corpo, pequenininha mas Eu fui pessoal antes de tarde, eu pensei que era carrapato, alguma coisa A noite eu clareei com a lanterna, madrugada agora, tipo 3h40, 4h, clareei Aqui era, nossa formiguinha, menos mal né? Só que foi uma noite mal dormida Mas é assim, para quem está na estrada, uma noite melhor ou outra não Os caminhão, caminhão que na pista aqui não atrapalha, de jeito nenhum, né Aleman? A gente já está aqui, meio acostumado Só que, deu formica na barraca, vocês vêem assim, eu não vejo nada Vou reparar, deu formica, e assim, bom dia, vamos levantar, montar o acampamento Aqui é um restaurante, sete horas já está funcionando Vamos fazer um café na celebra, comer um pau aí, um peixe, um sardinha Tentei pegar os dois peixes, ontem a noite, escapou Peguei um bandido só, e um peixe maior, escapou Mas tá bom, é assim mesmo a vida, vamos levantar então, vamos que vamos Vamos lá, nós vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui agora, na beira da pista. Encontrei um riozinho aqui, ó. Um riozão. Olha lá. Será que tem peixe? O povo já vem encampar aqui, ó. Já estava aqui no final de semana. Pelo jeito, ontem. Uns carretel de linha aqui, ó. Sacola. O ser humano é triste. É que é. O pessoal gosta, deixa... Realmente. Mas a família Claro Alves, vamos juntar tudo isso. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Mostrar ali, meter fogo ali, ó. Olha lá. Aquele lugar lindo. E nem todo lugar a gente pode entrar, né? Não conhece? Eu vou tentar pescar. Vamos fazer uma comidinha aqui. Tá? Um arroz. Vamos fazer um arroz. E pau. Eu vou tentar pegar um peixinho aí, quem sabe. Se pegar, nós já come. E é isso. Depois eu mostro aqui pra vocês. E aí, pessoal. Aí, olha que lugar maravilhoso. Onde que a gente veio parar hoje, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é piau. Piauzinho. Isso aqui é... Tá no arana. Alguma coisa assim. Eu esqueci o nome correto desse peixe. Aqui tem três qualidades de peixe, ó. Opa. Olha. Isso que é a piranha. Certo? Então temos três qualidades. A piranha. E... A... Tá no arana. Uma coisa assim. Olha. Joinha pra vocês. Boa tarde pra vocês aí. Boa tarde pra vocês aí. Bom dia, tá? Amém. Amém. E aí, tá no arana. Amém. E é isso daí pessoal, vamos que vamos. Meu óculos, você guardou? Que tava aqui em cima. Tá bom? Tá bom. Conferi tudo pra não dar rolo. Vamos lá pessoal. Maravilha. Eita, cavalo ali de ferro. Mas não vimos lá do outro lado. Que pescaria gostosa pessoal. Maravilha. Amei. 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 Eu fui obrigado a parar de pescar. Já pensou isso? Amei. E agora? Aonde que nós vai dormir? Amei. Vamos passar o rio Madeira ali ó. O rio Madeira tá chegando. Amei. 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 Como se chama isso? Amei. 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 De onde você vem? Eu vim de São Paulo São Paulo São Paulo Quando saiu? Quantos dias você viaja? Eu vou para lá na outra cidade Da Rio Blanco Eu vou para Guajara Bolívia Ah, vai para Bolívia Bolívia É Boliviano ou não? Não, venezuelano Ah, venezuelano Eu vim de Rio Blanco Marantico Você acha que vai mudar também? Ah, é? Porque o Rio Blanco também tem fronteira com Bolívia A fronteira com Bolívia, sim A gente, mais para frente a gente vai também dar um pulinho lá, Venezuela Mais adelante também tem uma fronteira com Venezuela É a Paceala Isso Amigo, muito graças a Deus Opa, é nóis amigo Amigo Vá Vá com Deus Vá com Deus Beleza E mais? Também acabou Acabou Tá bom Tem que ficar recargado Sim Eu tava seco, eu tô deseando chegar a uma finca por ali Ah, segura Algumas cartas que me regalem agulita um pouquinho comigo Eu sigo avançando Tá certo É isso daí É nóis amigo Amigo Deus bendiga, viu? Muito obrigado A você também Eu senti que ele tá com sede peitado, não vi posto, não vi nada Deitado Ficar com sede, rap Não é fácil não hein Piscal, sem sapato, quase Tá machucado? Tá machucado? Rapaz Agora pegou Que bagaceira Que bagaceira Só o luxo Ai, Lucas Só o luxo, hein Tempo Olha a praia aí, se tá tudo certo Tá com cheio de novo? Não, tá com cheio? Não, tá com cheio de novo Não, tá com cheio de novo Não, tá com cheio de novo Não, tá com cheio de novo